Com o R7 Gamer, com o, com o, com o, com o, mas eu não sei, o Krapety é do grupo do Bacla, ou não? Não, ele é meu mod, ele foi o primeiro sub que entrou na minha live, ok, e tive a jogar com a Alice e acabei de brilhar mais, e quem é que me está a convidar? Bora, bora, Krapety diz-me só nos comentários se já foram as caixas para ti, mano, é que acho que isto me bugou, Dez de caixas? Só não, obrigado aí por teres passado aí a JHGames, se puderes subscrever, subscreve, mano, se puderes dar o like também, agradeço já, E assim que ainda há bocadinho disseste no canal, disseste no canal do Speedy que, que eu estava a estragar a live, viu? Boas, a minha live foi abaixo, o micro foi abaixo, não sei porque, mas já estou de volta, vou agora iniciar o rocker, apaguei a outra live só porque... E agora está o Tomás, o que é que foi? Ai, como estás toda a troca? Obrigado por ter 66 subs, ah, Diogo, acabei de agora de me dar as minhas caixas todas ao CryPT, Mano, jhgames, brigadão, brigadão, se puderes dar aí, sabe, mano, brigadão. Um pepino vou dar aos pobres, um pepino vou dar aos pobres, mano, a tua sub ainda não apareceu, Se puderes tirar e voltar a meter a sub só para ver se o contador mexe, agradecia, mano, porque a sub ainda não apareceu. Moro uma beca, moro uma beca, mas depois disso apareceu. Thank you, thank you for 60 subs, pessoal. Olha, só uma cena, vocês estão me ouvindo? Ah, Alexandre Araújo, mano, eu subscrevo o teu canal também, se passares no link da descrição, sou o GameCrazyPT, vou botar-se no teu canal para te ajudar também. E no meio também, sou o Kizan. E há, passe nos dois links da descrição. Oh, speedy. 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 159, vou te ajudar, por favor. Samuel. Diz, mano. Estás me ouvindo? Estamos, ouvir, estamos. Olha, abre a caixa aqui, um, dois, três ou quatro. Alessandro, dá isso, mano. Caputo, mano. Olha, vou abrir, acho que eles não respondem a que se deixem. Speedy, ganha, ganha dois, ganha dois shows de nada, mano. O que é que eu vou me colher? Vai colher para esta terceira? Guys, quem tiver aqui... É lá. Sabe quem é que me colheu, seu mano? O que? Fricção. Vai ver a live, rápido, rápido. Passa no meu canal e subscreva. Mano, não façam publicidade, se achava. E há sem publicidade mais, sem publicidade. Se tu quiseres, fazemos assim. É, Fricção. Apeno animes. Passa no meu canal e subscrevam. Ok, então subscreve também o canal, mano. Podem dizer aos teus subs. Subscreve o meu que eu subscrevo o teu logo. É só aparecer. No meu canal, no meu canal do speedyman e no canal do rostinho, acho que é no canal que estás a comentar. Podes dizer aos teus subs. Ok. Cinco likes na live do Tomás. Daí a dar. Cinco likes. Começaste há três minutos. Mais uma vez. Mas também é coisa. Cinco e sessenta. Like e super. Hashtag duzentos subs. Gera muito. Fogo. Podes subscrever no meu canal, please. Na boa. Na boa, jggames. Se ajudaste para carassas. Mas nos falta só um sub mesmo. Pois. Pois. Cento e sessenta. Agradecer mesmo. E não me apareceu nada. E não me apareceu nada. E não me apareceu nada. Nudinho. Nubinho. E a mim também não, mano. Quando me apareceu... Med. Eu já te... Eu já te... Já te subido. Mas... Mas te estás subindo o meu canal. Combina no nosso, Jorn. Eu não estou no Rocket agora. A gente já me apareceu. Já só vê se consigo chegar ao face de 60 e 60. Se eu não é WTF é que está a passar esses 68 subs, mano. Digando o meu... Sério? Bem fixe, mano negra. O Grastinhas não tem banner? Não, mano. Ele tem um bug qualquer que ele não consegue meter o banner. Eu já lhe fiz... Já lhe fizeram o banner para ele. Mas ele não consegue utilizar. É. Tá tudo. O Panda... O Panda também quer que eu lhe faça o banner e vai pagar 10 euros. É. Não quero mais nada. Ele disse que me dava um cartão de 10 euros. Mas eu disse que se era muito eu ainda lhe fazia umas... Mais tarde neles para os vídeos dele. Eu pagava... Eu... 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 Eu disse 2 euros. Ele depois disse que me dava um 10 e se criou em Steam. Cartão de Steam ou cartão de Google Play. Eu... Eu disse Steam. Mano, porque é que não tu és P-Safe? P-Safe podes meter tudo do lado. P-Safe? Não, mano. Ele disse... Ele perguntou-me ao Google Play ou Sim. Ah, tá certo. Google Play para comprar joguinhos de Minecraft lá no Google? Mano, que é futebol da hell? Vó... Vó ao canal do Rastinha Gero 2. É mesmo isso mano. Subscreve-te lá, dá o like. Apoia se puderes partilhar com os teus amigos lá... A live do Sr. Tomás. O Sr. Rastinha Gero... Ah... Era bem fixe. Quando passa lá. E se me quiser ainda, deixa eu ir no Steam também. Sim. O Steam dele está na... E eu estou a fazer um giveaway de Rocket, hein? Oh Tomás, eu não sei porquê... Ok. Esquece. Já deram aqui subs, se não... Vem em... Oreal, é mesmo isso. TK Games. Vai lá então a live do Rastinhas. O Nubinho... Tipo apareceu mas não... O Nubinho não me deu... O Nubinho não me deu... O Nubinho não me deu... Ah, a mim já me deu apareceu agora. Eu vou lhe dar. Ah, deve ter sido outra pessoa. Eu acho que... Não, foi do J.H. Games. Eu sou do J.H. Games. Ok, obrigado J.H. Games. Sou novo. Ok, obrigado. Ok, já me escrevi. Já me escrevi na K. A gente depois faz um grupo mesmo com os cérebros. Já que repitei. Siga para o próximo. Mas não mano. Sério. Se quando a gente for fazer a divulgação de canais e isso, nós os três... Ah, é que a gente adiciona os três. Três. Eu nem tenho coisas para fazer. Eu nem tenho subs para fazer divulgação de canais. Tá calada hoje. Já fez o alfocinho a caberneta. És muito difícil. Obrigada. Teve a sua opção? Bora lá partilhar aí a live, malta. Tentares que eu acho 70 em subs mesmo. Bora lá, bora lá. R$70. Ainda não fomos CS. Atenção. Ainda não fomos CS. Crazy. Se quiseres ir, 4v4, adiciona no jogo. Rodrigo, MTO... MTO... Não sei se é... Se ainda não enche o, mande subscreve aí. E a gente não sei se é 4v4. Eu também já não estou muito para o rocket. Se calhar a gente ainda vai. A gente se eu não na Steam, mano... Puta, sério? Eu não vou saber se eu não quero nem Minecraft. Não, não é? Não. Mas não vou. Mas não vou. Não sei se... Deve ter... Não. Ah, o cara em PT quer fazer isso mesmo. Vai ver que eu vou aí no Rocket League. Sim, eu vou te mostrar agora aqui o item. É o Xbox, não é? É. Grande item. Estou a brincar muito. Ah, quem quiser jogar comigo, tu também. 69 subs, teu espírito, mas vamos ajudar a chegar aos 70. Bora, bem fácil, bem fácil. Bora, 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 bora. Só falta um. Vou tentar aqui partilhar. Qual o congresso para passar? Bora lá e partilhar a live ao... Tudo a partilhar. Tudo a partilhar. Tudo a partilhar. Tudo a partilhar... Hum... O Crappity quer ficar conosco ou o Crappity? Sim, pode ser, pode ser... Tu vais doque? Vamos dir o Rocket agora no hashtag. Ah, ele usa a mão na cara, mas... Não queres? Ah, eu provo o Rocket, tá? Mano, gostava de abrir mal uma caixa, um herói e vinte e nove eu tenho que ganhar assim, sete e dois centímetros. Ah, eu sou da mina, vai lá as respostas das caixas, diz-me lá aí as respostas. Vou para dizer eu levo-me ao Steam Mano, se fizeres isso, obrigado. Olha, quando houver 10 likes... Qual é o do Steam da Nick, da Steam Mano, eu vou meter aí na descrição, eu vou meter aí na descrição. Eu tinha, mas só deixei a trade-off para 10, mano. Diz-lá aos teus supros e sepita-me, quando tiver 10 likes a minha leva, giveaway de Rocket League. Ok, tudo a passar no canal do Restinhas, para ele fazer o giveaway do Rocket, depois vocês passam lá para participar. Tudo a passar, mano, se querem um... Qual é o item do giveaway? É o que se fez, mano. Eu vou te mostrar através de tudo. Um Steam, deixa eu ver agora. É o Steam aqui. Calma. Steam... Ah, Diogo Freire. Falta um só posto, senta-me, mano, estás na live do serviço. Se puderes passar a mim, é o primeiro link da descrição dos managers, é o GameCredit, e depois passa logo na live do Sr. Tomás. Se puderes passar a mim, é o primeiro link da descrição dos managers, é o primeiro link da descrição dos managers, é o primeiro link da descrição dos managers. Dos pipelos. É, também quer me subscrever, subscrever. 100 e 100 sub, brigadão, fooool, obrigado, obrigado. 160, fooool, obrigado, obrigado. 160, fooool. Thanks, thanks, guys, very thanks. Posso, posso, já está. Oh, Speedy, podes mandar o link da minha Steam, se a favor, mano. Posso. Ai, alguém tirou o sobo ou foi de ok Sievite? Ah, esperライ sim. Constraker com vhね. Uh, já está. Já teuお願いします. No Steam... pera ai pessoal ai, já não tenho o link da Steam, got stack. There was a free tool, there was a free tool... No top ran- provisions Why don't they even know her name? Espera aí. Link do canal Cer cannabis ask them. Do Samuele. É o link do canal do Samuel, mas está aí Precisa que me convida, estou aqui, é o melhor do treino Espera aí mano, você já está no lobby, já estou aqui Espera aí mano, você já está no lobby Manda lá o... Manda lá o... Link do teu canal O link da Steam, da Steam Ah, da Steam, espera aí mano Pode pegar a gente para o aparelho Eu não acredito que o Rocket pukou Eu só pedi o Rocket bugou Quer fazer barfasam play 3, então Espera aí mano, porque o meu Rocket bugou, eu já faço isso Olha, 6 pessoas já tem 10 likes e 7 e 3 churros Isso é praticamente impossível F*** que o Rocket bugou, porra Não estou conseguindo ver os comentes agora Mas manda-me logo o link do teu canal, se vocês forem Ok, já consegui ver o que eu vou deixar Ok, já consegui ver o que eu vou deixar Já não está bugando Já não está bugando Se você quiser ver o que eu quiser Se você quiser ver... ... ... ... ... ... ... ... ... assim tasted, atento, 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 atento... atento, atento, atento. Atento, 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 atento. Fóóonix. Não tô conseguindo sair do hot. Atento, as property, se não ou não tem bar. Eu só tenho PS3. Eu também... Só... Eu também tenho PS3. Mas também tenho PS3. Não é nada. Você tem PS4, Xbox. É verdade. Sou rico como un speedy. Já agora eu tenho tudo. Tem iPhone, tem dois monitor ... ... Tem PC e não. Fufufufufu Speedy já mandaste o link da Steam mano Speedy, manda o link da Steam mano, por favor Espera ai Samuel, espera, espera Eu tenho que ir ao google Pois eu sei Mano, vocês não vão jogar? Espera ai, já pedi isso Então há setenta minutos no trânsito Faz um x1 minha porra Faz um x1 casual para depois quando quiser sair saias Speedy está a tentar mandar um link Estava para o primeiro x5 Estava uma pedira não É difícil Então estou a espera do Speedy Oh Speedy, o JHM estava na tua live a dizer que estava a estragar a tua live, estás a ver? E depois tipo E depois eles dão um boé Vou dar deslikes e não dar sub Porquê? Troll é? Ok Então adiciona Se achava do Rodrigo Mito Ou MTO, como é o nome que tu chamas Eu gosto de mandar, Tomás É a obrigada Já que o Speedy demorou dois anos Porquê? 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 1 sub, mano 2 sub Ei Quem foi que disseram o Speedy? Disseram que... Quem me disse? O Diogo Deve ser para lá Se puderes dar sub, sub, tem que se Obrigada muito mais por ter ido Olha mais um sub para cada um, mano Se quiserem doar É doções Não, mas ainda não é o que é dinheiro aí, cara Olha, cenas de... Só cenas de Rocket, tia É lá, mostra lá o teu inventário, se acham bom Para ver se há alguma coisa que me interessa E te ver aí, bora aí partilhar a live in the stars Com as 70 subs, bro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu me fiz, manda um abraço Abraço para ti, JTG Estás a ver? 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 É, estou Agora tem um X-Devil, aquele é vermelho, não é? Olha, mete lá outra vez os itens Estás a ver? Estás a ver? Panda, o giveaway vai ser quando o Tomás chegar aí, o rastinho chegar aí aos 10 likes Portanto, partilha, manda para ver o giveaway, se não Estás a ver, não vai haver giveaway aí Olha Panda, se queres que hares o giveaway, manda, partilha, partilha, partilha Rodrigo, mete o ó Também, partilha Mete lá, mete lá tudo, desculpas, mete lá tudo só para aí ver, tipo Olha, se você quer uma aqui Olha, quer aqui, mete lá tudo as cervejas Tch, Jorginho Oh, 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 speedy Speedy E já vem com a só comer Ya, mas olha Aproveita depois, como estás a live stream a começar, depois mete a live stream naquela resolução que eu disse no Rocket League Para ver se cá está a mexer Ok Ok Pronto, este aqui é o meu inventário, olha Um mariachi e um... Toto Não sei, tu... Diz-me uma mensagem de Steam ou assim, o que é que tu achas? Se queres, se queres alguma coisa Ah, também esquece-me de coisas Ouçam-me a pareva, ouçam-me a lei com eles Que viagem é essa? Ouviram? Imagina-me a trofe Ai, ainda tinha estilos Estou-vos a ouvir É feio que surtei, não é mano? Se... 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 Mano, é só chegar aos danches subes Dez subes... Dez likes Dez likes Dez likes Dez likes eu vou aí e começo Ah, quero... Ah, sim, está-se bem, obrigado Olha, troquei um down de 3x Uma jomba 3... Duas ODC E duas caixas de gator Toda a daça nas 10 fichas de... Obrigado Love you Olha lá, mais tocar Olha lá, mais tocar Olha lá, trocou outra vez, tá sabendo? Que é... Agora quero é fazer treino justa Mais lá, trocinhas outra vez Estás a virar... Estás a virar a bicha de paus? Ah, love you Aquele sentimento Sabe que eu gosto de subir Estás a virar-te lá Estás a virar... Tudo mesmo... Passámos da meta Dizemos que íamos jogar aos cento e... Cento e... Cento e fucing... Hum... Olha, esse animo Acho que isto se chama assim não é? Não o mantis e o... E esse é a incapacita de segurança. O lima. Quem gosta de batistas pintores? Ah tanto de calcos? Não. É só se ver. Porque olha vou-te mostrar cenas de colec... Não é colecção deep. Cenas que eu tenho. Coisas que eu gosto. Já tenho que inventar melhor só que tipo para as classes. É aposentar muita coisa. É por isso é que eu não tenho melhor. Ah sim. Por isso vou dar... espera ai. O que é que é que foi? Acho que estei 200 anos. É mesmo. Que canal não surtei? É o Rastinhas 02 maninho. Está aí na descrição. Está aí o canal do espírito que tu já conheces e o canal do Rastinhas. Portanto passa duas Rastinhas. Espera ai deixa eu só ver os preços. Que ainda estou a ser em par. Um mantis normal. Ah não troca os carros. Está-se bem. Então mete lá e tudo só para ver outra vez. Got any skins for Octane. Got any skins for Octane é... Ah tá bom. Um dois V2 já. Eu gostava de trocar contigo. Ah tu não queres. Mete aí um dois V2 casual. Ah. Diz. Que que queres. Ah. Mano olha eu vou abrir aquela. Olha eu vou abrir mais uma caixa. Pera ai não me trajei não me trajei não me trajei não. Já abri mais uma? Já abri. Eu sei. Tires, 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 tires. Ok. O que é que vais trocar mal? Eu vou ter que sair disto também mano. Ah tá. Não pudeste. Ah fricção. Não pudeste as doações. Ahn? As doações no YouTube. Meti, meti mano. Estão lá as doações. Mano olha. Estão lá as doações. Estão por Paypal, PCF card, por skins. Por muita senha. Ah. Quick. Estão lá do jogo que eu quero. Que eu quero. Que eu quero fazer essa. Estão por aí troco-te. Que eu vou abri-la. Mano. Puxa sim mano. Vai lá checar a descrição. Estão lá as doações mano. Porquê? Tu queres fazer alguma doação mano? Está o link na descrição. fuiz só. 3 2 Continua. Olha. Olha o galo está a fazer doação. Oiga obrigado. Estam que você tem de dar? Eu disse assim, sai do jogo e quer trocar uma caixa overdrive, ou entra duas cem e põe um smile Estou a brincar, vou abrir já aquela caixa Olha vou abrir a segura Não me esquece de terro, quero brigar Vou abrir, mano tu sabes que é que não é boa Ela, você é uma cena muito boa O que? É do mancha Não tens mais guichas agora Estou só que a tela de marrom ficou preta, vou Vou, na prova, vou, pode pôr um dos vídeos se quiser Muito chuchu, muito chuchu Olha, sete e três lupos Obrigado Tem que subir, sabe? Tomás? Tomás? Diz Parei-te de ouvir do tipo de nada, começaste a bugar e não te ouvia Toma Toma Tacho Claro Não temfully councileles Eu vou dell correspondence Se quiseres dar sub radical ou fatal, podes jogar comigo, o link da minha steam está aí na descrição. Mano, eu ainda sei o que é que é um BAM, acho que é um banner, não sei. Mas podes jogar comigo, subscreve só aí mano, se quiseres fazer alguma trade que tiveres bons vídeos. Não sei se... Trutis, PT, joga chess? Chess? Não. Rocket League. Deixa eu ver... Não sei se, não sei se... Não sei se, não sei. O que você quer dizer? Diga-me o que é que é que eu tenho que dizer, eu vou pegar. Rocket Shock, você tem que virar assim? Você tem que irar assim, eu tenho que falar assim? Já? Eu tenho que falar assim como... Eu tenho que falar assim, não sei? Não foi bom. 161 sobes brigadão mano acho que foste tu né radical fatal. Vai aparecer aqui na live porque tu a viste aquilo. Oh yeah! Porque estou... Olha e se não há partida Roca de Pimpos 3x3. O que é que disseste mano? Fiquei sem bateria no PC. Oh meu deus. Porque... Porque... Foste tu radical fatal brigadão. És mais um crazy. Oh yeah! Brigadão. Estou aqui no treino só abusar um pouco. Ainda bem que um pouco pega o tecido cido. Não tem nem que ser a love. Que painful... ...noque me deus. Vou deus. Não tem nem que ser a droga de se... O que quer dizer? Ae? Enquanto é o que... P Sea a R$&&&%£$ É o que quer dizer? É o que quer dizer? Ae eu quase. Eu já toquei o... Trutis, pera. Toquei. O que quer dizer? 9 likes mais um e faço? O que quer dizer? O que quer dizer? É o que quer dizer? O que quer dizer? Se ainda tiver aqui Passa no canal do Rastinhas Para dar like e sub Para ele fazer o Ah e só as pessoas que estão aqui Obrigado E só as pessoas que estão aqui Porque depois já não Tens que me dar o site do Doce é nosso O canoa A sério Rapaz que me vou deixar Por que? A gente já vê O que é que estou a receber O que é que estou a receber para o Yesman Mas tipo não está a aparecer na tela Eu já nem recebi isso Ve lá Olha 64 subs 64 63 Veja só fazes live com a gente A gente somos muito famosos Ele não estava aqui Ele não estava aqui Ai que fogo Por que? Olha mais um sub baixo Eu recebi 2 Eu recebi 2 joias E depois no cantador de subs não subi nenhum Eu já tenho 75 E eu já tenho 75 E eu já tenho 75 Sério que é gol Mano Pode vir na live ver só mano Podemos ver logo Quem foi? Olha agora apareceu Agora apareceu o que? Agora apareceu aquela cena Do Michael Zosky Não tipo Do Aquela cena quando tens no sul Então é isso que estou a dizer Michael Zosky É o Sullivan Espera aí vou convidar aqui a pessoa Caramba eu estou aí És muito mais do que eu sonhei É agora não sei Tomás já estou ao mestre Sabias mano? O meu nível é mesmo justo não é? É? É mano obviamente Eu só não sou melhor porque eu perdi muito tempo No início no Rocket League Por causa de uma pessoa chamada Barroca Ihhhh Ele foi a sério Ele na altura era Gold E o Leon arrancou de jogar com ele Não metas não metas ainda não metas ainda Olha One People One People é o seu Não sei Não sei acho que não Não sei acho que não Já sub-subscribete Já sub-subscribete Dá like Mais um like e faço E vou aí de Rocket League Portanto Eu só dá o like Aceita please Aceita please Puta eu não sei como é que tu te chamas É que eu receb- Estou a receber com a Errar por 5 eiras alguém Se quiseres me doar Bás que reviver no canal Já me subscrevi no teu Se quiseres me doar 5 eiras Se quiseres me doar 5 eiras Para mim está tudo na boa agora Oh Oh Estás ficando sem bateria pequeno? Vou Agora é uma coisa Sub-subscribete no canal 166 Já me subscrevi Pronto Dele subs Dois Quem está aí na live do speedy mano? Se estão aí a olhar pra Tseca Vão ter a live do Tomás Do rastinha Mãe eles já estão recebendo Que barulho de front dealer Eu tenho 108 sub-subs Sério? Já pegaste os espíritos e outra vez Ah sério? É, ele está com 108 Não sei Mano, mais um, olha 69 Sério? E é? Estou a subir muito rápido, tem 8 pessoas a ver Olha, obrigado pessoal Não se esqueçam 10 likes e um 10 likes e o giveaway O que eu te liguei, não sei como é que Não temos ainda 10 likes É verdade Olha, 70 subes Achou Vamos ver E há 70, ah não Alguém tirou o subo 2 Espera aí 69 outra vez Encarei É 69 70, obrigado E aí Já tem mais 2 subes que o subo E aí 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 10 likes comparado com 8 não é nada Estou com 8 deslikes Estou com 8 deslikes O jogo eu vou... não sei as nossas pessoas, é assim... Olha, eu vou participar no torneio, mano. Está-se bem, o torneio, o torneio podes participar, mas é por daqui a 6 anos. É assim, olha 11 lags, é o número... Tu às vezes tem que dizer, cada uma pessoa diz o número de 1 a 10. E depois eu vou plantar, e depois quando tivermos todos os números preenchidos, eu surtei. Por isso que metem já. Não vou fazer 1 a 10, como muita gente não fazes 1 a 10. E malta, quem repetir o número... Já está desculpado. É só dizer uma vez e acabou, esperando. Só diga uma vez, quem sabe, duas vezes já foram. Já estão desqualificados, não tem qualquer hipoteca ir ao torneio. Eu tornei, eu ia dar ao torneio, porra! Está calado que eu tornei, porra! Que merda, mãe, o que eu sonhei? Tomás, roubaste-me a audiência toda, mãe. Mano, eu tenho 10 pessoas a ver, não. Olha aí também. Eu estou com uma e sou eu. E já não é para todos. Sim. Escrevam isso, porque senão é como da outra vez. E quem quiser doar, é só dizer nada no Steam? Não, mas ninguém doa esse quebrão que ele vai gastar tudo em droga. Olha, eu que vejo como sabes, é uma boa ideia. Mas não, é para isso mesmo, não é para o número. Itens de Rocket League. Isso. Deixe-me lá participar no Steam. O número que você vai escolher já sei. Eu sou o 8. Eu sou o 8. Escreve no chat. Crap, até é melhor para mim. Doze likes, obrigado. É melhor escrever no chat. Porque depois já não. Há confusão. Então pronto, o 8 já não pode escolher. Então, Samuel, não fores correr hoje? Correr, nunca vou correr, mãe. Porque estás muito pequenino, maluco, esquece. Ou muito que? Pequenino, mano. Tu já me viste por acaso. Viste? Quando? Na... Eu não sei quando é que foi o dia, porque estou esquecido. Mas tu estávamos a passar lá em baixo com a tua maior pera caixa. A caixa geral depósito. Eu estava lá dentro. Ah, mãe. E aí, tipo, tu a passar, tipo, para estar triste. Estavas a ver de longe, filho. Estavas a ver de longe, filho. Não, não. Estava perto. Estava perto da porta. Estava perto da porta. Juro que estava. Eu não estou pequeno, seu grande filho de morte. Pô, não. Estás menino. Estou bem mais maior do que tu, otário. Tu já me viste? Já vi já, mãe. Ninguém está a comentar, por isso vou anular o Kivoi. Ei. Estou bem. Eu comentei, ô ganda boi. Estou a brincar. Não metas outro. Não metas outro. Não metas outro. Não metas outro ao Kivoi. Foda-se, filho. Foda-se, filho. Foda-se, filho. Foda-se, filho. Foda-se. Olha o gajo, sou o punhete. Mano, sou o... Não spam-me, ok? Só diga uma vez, senão já foram. Ah, quem já disse o número. Olha, o Tomás, o Tomás Cavaco, ele não está a participar. Ele é da PS4. Não, não. Não... Não contes com ele. Ah, Tomás, eu tenho qualquer tipo para a PS4. Só se eu quiser uma caixa. Mas, tu não tens ex-face-te um burro, mega bom. Na PS4, tenho. Ah, tens ex-face na PS4? Sim. Ganda boi, mentira-se do cacete. Devias-te perder seus estudos. Oh, Rui, mostra-lhe este chapéu, Maria. Que tu tens aí. Tomás, não podes repetir o número, seu ganda boi. Na minha escola já não está aparecendo. Ah, já apareceu. Mas é mesmo burro, meu. Porra, Tomás, burro de merda, meu. Olha, já... Mano, o meu chato estava parado. Ah, pessoal, não podem repetir números, ok, pessoal? Toma lá mais 3 churros. Thanks. Eu sou Night... Tem 61 nomes. Alguém peça. Que cara, bem feio. Não podes dizer que não te ajudaste, entende? Dei-te mais 4 segundos, obrigado. Boas, olha. Acho que este é o Afonso, não é? É. Boa. Rodrigo... Ah, por acaso não é o Afonso. O Afonso é Afonsocas. Se mais, vou dar like e bazar fica bem. Ah, mano, sou 8. 8... Então... Olha... Espera, mano, espera aí que eu tenho que fazer aqui uma coisa, senão Jesus já é o que eu estou fazendo. Aponta lá, eu não me chamo ele, já que tu és o meu nome. Eu... Aponta lá, por favor. Não posso, mano. Estou a brincar. Aponta 11. Veres a outra, maluco, porra. Eiii... É dizer que está a falar da AI. Quem? Da AI-Fone. Não mandou no braço, mano. Eh... Ai-Fone X magnão, ai meu nome. Olhem... Já não tenho a de... Ok... Vou... Give.. ... agora... Mas espera, dê lá o site ou se na. theira como é que se chama. Sorteador www.sorteador.com.br Então vai Espera aí Mano é... Sortear de 1 a 10 Estão a mandar cenas não? Estás-me a mandar cenas? A sério? Estás a mandar isso? Estão? Não sei se pode contar Esse Underscore era para ser de trás Mas não tinha Underscore 5 O Espírito também tinha que participar Ah... olha... O Crap até a 8 Ah... sou 5 O Crap até a 8 O Crap até a 8 O Panda é o 5 O Tomás ele não... ele é PS4 O Game Crazy Sou 4 Então... mais uma pessoa e eu começo Quanto começa? Quanto? Já comecei... quando começa? Falta... diga um amigo vosso para vir cá Só mais um e ele começa o giveaway Está-se bem pessoal Já encontraste o Coice? Mas... Já encontraste o site? Já 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 Deixa eu ver se está tudo funcionando no site Sou muito mais do que eu conheço Eu estou aqui na tua live e estou na minha live Vou deixar... não sei se o que é que você está a passar lá Olha... e é... I'm 9 E assim... tu já... Ah... está pronto... olha... eu vou fazer agora... O Espírito não está aí? Oi GHGame... sorry... por não ter... por não ter... Coisite e tal... Sou 5... então Panda... Ya... tu és o 5... já... está tudo... Dá o... dá o 10 ao speedy... dá o 10 ao speedy... Ya... ah... Ah... então pronto... vou fazer agora pessoal... Eu estou com o Esparket... queres? Fala aí... Que doí-se Esparket Eu viste... Não... vai... 1... 2... 3... Coleu o número 5... 5... o Panda... Acho que é o Panda... Ah sério? Acho que é o Panda... já... acho que é o Panda... Deixa eu me confirmar... Deixa eu me confirmar... Ah... Panda... já... foi o Panda o vencedor... Era o tanto... era... era o tanto que podia... e foi o que ganhou... É... Ah... estamos assim... É o que estava sempre a dizer... É o que estava sempre a dizer... Panda burrado... hahaha... Vamos fazer assim... Pós que... Pós que... Pós que... Pónda... convida-me... Convida-me aí no Rocket que eu vou já te dar o item... Pós que... Pós que perderam... Aos 70... 75 subs... E 15 likes... vou fazer outro... Por isso... Ela... O moço está desparado... O moço está desparado... O moço está desparado... Dá-lhe moço... Dá-lhe... Assim ganha viu... Porra... Convidar o Panda... Ah não... o Panda é que me está convidando... Se quiseres me doar... Panda... Estás à vontade... É... é... Tu faz um giveaway... Depois... Eu ganho um giveaway... Depois vais... O que disseres... Tá... tá bom... Parabéns... Eita... Está tudo a sair da tua live agora... Iiiiis... A dizer que só estavam por causa do giveaway... Tudo já... mano... Acho que eu te ia dar as drag... Calma... Ah... Onde é que está o... O é que fez... Ah... como é que isso... É isto aqui... Ah... Não sei se isso é uma indireta... Ou se estás fácil... Ah... Olha... Eu até vou escrever aqui no... Alguém me adicionou... Ah... 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 Sleep... One people... ADDS... Ah ok... Foste tu mano... Que... Que me mandaste... Ok... Ah... Eu já percebi... Desculpe... Sleep Walker... Já estás... E... Eu não pudei acessar Steam... Dei ADD mano... Ah... 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 Olha... Você foi convidado para trocar com Panda... Ia dizer que vais te dizer dar um... Um tempo por nada... Ia dizer que vais ficar triste... Já lhe dei... Já lhe dei... Ah... Diz Panda... O que é que tu queres... Ah... Quer Eduardo... Tem chaves... Chaves... Olha... Acabei de gastar as duas... Eu vou... Eu vou dizer o que é que... O que é que eu tenho... Olha... Ah... Pera aí... Vocês acham que o X-Face... É algum... Giveaway... De alguma coisa... Eu... Vou fazer... Giveaway... Ah... Bem... Vou fazer... Giveaway... Deixa lá os meus itens... Vou dar uma coisa muito boa... Se você tirou o sub... Já alguém tirou o sub... Então olha... Vais ter... Vais ter pedido outra vez ao Panda... Para te... Para lhe dar um... O X-Face... Porque era aos 70... Portanto já foi... Parabéns... Olha... Obrigado pelo... Overdrive... Sem pessoas... Já vê... Maninhos... Obrigado... Eu vou fazer um giveaway de um item bem melhor do que esse otário... Tô a brincar... Mas vou fazer um item melhor... Eu já meti 16 por 9 e ficou igual... O X-Face... O X-Face... O X-Face... Mano... Eu detesto isso... Eu sei... Eu... Eu tava a ver... Eu tomei... Eu tomei... Eu tomei... Eu tomei... Eu tomei... Eu tomei... O X-Face... O meu giveaway vai ser de... Faz... O que é que ele tá a dizer? Sim... Faço outro giveaway... O X-Face... É... 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 Faço um giveaway... A 75 subs... O meu giveaway vai ser de uma estorbine... Mano... Essas estorbine eram minhas... Mano... Não... Desculpa... Só um minhas... Mostra o que é que tu tens... Panda... Só para ver... Posso criar alguma coisa de lá... E 15 likes... Todos... Todos... Para ver o... A... O... O... Do... Do... Estorbine... Vale-me mil vezes mais do que a porcaria de um... Do... Ex-Face... Porra... E ainda vos dou... Uma... Overdrive... Mostra o que se quiserem... Se quiserem vir para o giveaway... Temos de chegar aos 162 subzinhos... E... Aos 162 subzinhos... E... 15 likes... Ok... Não falta muito... Portanto... Venham todos para a minha live... Se querem uma estorbine... Mano... É que era que... Eu senti uma... Não calma... O meu sentivo... Não... 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 Só tens isso... Não tens mais nada... Fale-me uma siniga... E vai para a minha live... Fale-me... É... Vai ver que eu vou... Vai mano... De uma estorbine... Só para tu veres... Como eu sou bom... Ah é? Vais fazer agora? Não... Não vou fazer agora... Tenho que chegar aos 162 subz... E... Aos 162 subz... E 15 likes... 15 likezinhos... Os... Os deslikes... Prontos... Acontece... Não é? Ah é? Vais fazer agora? É... Mas vai ver que eu vou aí... Mas... Tudo aí... Partilhar... 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 Vai ver um giveaway de uma estorbine... Porra... Que? E é quando? Já te disse... Porra... Tu é churdo? Quando é chegar aos 162 subz... E... E 15 likes... Ah... No Rocket League... Ah... Caralho... Eu digo Jam... Bora partilhar a live... Eu digo Jam... Ah... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Acho que... É... 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 Platina 4! Ai... Can you invite me... Ah... Ah... Mano... Eu não sei se tu és em inglês ou português... Vou... Vou lhe perguntar... Pera aí só um bocado... Ai... Eu... É que se tu fores em inglês eu faço... Eu faço aqui... Ah... O coiso do remenio e faço aqui o remenio contigo mano... Fogo... Olha que esse... Ai... Deu uma dor no coração... Não é mal... Pua... Olha mano... Se não chegarmos aos 15 likes... Não aos 17 e dois... Sabes aí... Olha não há giveaway para ninguém mais ter vindo... Platina 1 bem... É... É... O que é isso? Portanto, tu dê a subscrever e a deixar o like para abrir mais delays ainda. Claro que estou a fazer este telavio, obviamente. Ah, isto é óbvio. Até tu fizeste telavio, obviamente. Se puderes partilhar para tentar buscar hoje 75, vá, 75 subs ainda neste live, bora lá. Olha, também quero 75 subs, mas fala alta contra o Espírito, só para ficar com 70 subs. É mais, então se tiraram-me de mim um sub, quando se acenderam. Ah, também estás? Está, estão os dois. O primeiro que chegaram aos 70 subs merece um beijinho. É o vencedor, é o vencedor. Merece um beijinho, mata o Tejo Louco, que fala um primeiro. O primeiro, podes dar beijinhos por ganharem um sub? Ah, coisinho? Entra aí. Com quantas views vocês estão? Eu estou com 70 e 7. E tu se pedi? Não sei. Eu já vejo. Eu estou com 112. Diz lá, no canal todo, no canal todo, no canal, quantas views será que vocês têm? Eu tenho 1400. Ai, que taboga, Tomás, eu fui ver ontem, putz. Estavas com 857 ou 54. Ah, é mentira que eu... Eu nem comecei o canal lá uma semana, está bem? Tu comecei o teu canal já amado um ano ideal. Um ano ideal, há 8 meses, maluco, e eu vejo... 8 meses? Tu começaste o ano passado, com os vídeos de Clutch Moments, essas cenas. Um ano ideal. Eu conheço o canal lá... há 4 dias. Ah, é mentira, mano. Jura, Samuel? Calma, é sério. Eu comecei as lives há 7 dias. É foi com ele? Foi com... E se ganhar posso subir? Mas tu tinhas muitos vídeos jogando apoio. E eu e o Speedivon. 50 subs, estavam no Instagram. E eu e o Speedivon. 50 subs, estavam nos 30. E é, mais. Nem isso! Tava! Tava nos 15, pai! Não! Tava nos 48! Entra lá ai! Entra lá ai! Para agitirmos! Ah! Tava nos 43 quando eu te conversares, senhor Tomás! Ah! A sério! Entra lá ai! Entra lá ai! O Samuel tava em 28, por isso? Ah! Mas de 28 para... Para 160 numa semana, porra! Olha! 70 subs em 4 dias! É lá! Ah, foi! Assenta lá ai! Assenta lá ai! É isso! É que a gente fez uma donation! Sim, mas pode ser! É donation! É donation! O que é que o gajo que eu to a jogar tá me a pedir em misão? Tão moleiro, meu! Nossa, bom índice! Como é que eu falo com o gajo? Gosta até lá, mano! O que tem... O que? Eu to a falar com o gajo! Olha, não vai ver que eu vou ai, pessoal! Não vai demorar muito tempo! Eu não mostro o vídeo, mas se vocês... Se vocês não estão a dar o like... Não vai acontecer o gajo! Antes é que eu vou fazer o gajo! Eu vou até todos para a minha live! Não, eu não disse que não ia fazer! Eu disse que se não... Se não deixem o like e o suplicão... Não, eu vou dar o gajo! E tu não vais fazer o gajo! Porque também não vais subir 5 anos! Ou se li para lá partilhar isso, mano! Para lá tentar as escolas... Oh! Se pedi! A troca! A minha mãe aparece... Pessoal! Para quem não sabe! A minha mãe aparece sempre nas lives do pessoal! Aí a dizer... Samuel! Vou fazer esparguete! Samuel! Anda a comer! Vai! Posso participar na próxima café? É na boa! Não pode! Não pode! Tu és demasiado... Bom para participar num torneio de um torneio! Foi-se eu dar-lhe com o torneio! No giveaway! Mano olha! Eu quero essas... Não queres! Não! Aquela coisinha! Ele vai fazer um giveaway de um item bem podre! Aquele chapéu! Aquele de fruta! Como é que ele chama? Ei! O meu chapéu que tu tens a curtir! Bota aquele chapéu! Uma caga! Claro que nem isso... Levas a ir! Mocha! Dá uma! Obrigada! Oh! Adiciona! Mano olha! Eu vou dar uma série que isto é muito rara! Adiciona! Não! Vou ao casete! Vai! Vai! Pergunta da sua mãe! É um trxte meio de repente! Dan! Como não diz tudo é um trxte merda-mode! Ilhas da merda! Vai escolhe! Este, este ou este? Então não, calma. Vá, vá, 100.25 Calma. Olha aqui um canto para poderes bem no cu. É tudo na rua, mano. Olha, calma. Um bar de papel. Um balão em forma de cachorro. Estejam calados. Mano, eu quero aquelas caixas para trás. Por favor. Isso é para fazer o gayzopening, mano. Eu estou com quem sou o gayzopening. É, eu sou mal, é? Já, eu vou fazer assim. Obrigado. Mano, vai. Eu quero trocar isto, mano. Gostas deste chapéu, não é? Não, não quero nada onde dizes. Ah, estou a tomar um chifre. Olha, este chifre é do outro. Não, eu quero o meu chapéu. O do Rocket League, mano. Qual é que é este chapéu? Ah, este aqui? Não, este não é do Rocket League, mano. É o que diz que estão logo mesmo do Rocket League. Tira-se a nada. Tira-se a nada. Obrigado bem. Obrigado bem. Este aqui? Mas eu não quero. Vamos, dá isso. Não, vai. Não, vai. Vamos, dá isso a merda. Mano, eu não quero estar aí. Tomás, passa-te a falar comigo. Tomás, passa-te a falar comigo. Ah, então mete o... E depois tu também não me cadastres. Mete um dom, mete um dom, mete um dom e char de cana. Se te ensinares alguma coisa, te bosta, mete. Sabes quantos itens já deu? Bosta, mano. Vá. Sabes quantos itens já deu ao speedy? Isto não vale nada, mano. Isto não vale nada. Tomás, sabes quantos itens é que já deu ao speedy? Qual é? Vamos jogar para uns 5 ou 6. De graça. E como é que é? Ai, não tenho itens. Rouba umas turbinas. É mesmo. Bora fazer plan 3 speedy. Não, não faças isso, não faças isso. Não faças isso, vais perder. É fácil, é fácil. Não, eu faço só com itens bem grandes. Mano, não é assim. Não tens que fazer assim. Olha, escolhe uma... Calma, eu vou te mostrar. Eu vou te meter só. Raro? Muito raro. Não, vamos só meter raro. Escolhe entre uma... Escolhe... Tenho 3 filas. Eu tenho 2, 70. Obrigadão aí, IBM. Ó, viste... É pá. Podes escolher a 1ª fila, a 2ª ou a 3ª. E depois podes escolher o item número 1, 2, 3, 4, 5, 6 em cada fila. Vai. E depois só eu. Tens quantas filas? Tens que eu tenho, eu tenho. Tens eu? Ele tem live, portanto não pode mentir. Ah, isto dá alto mais. Como é que eu faço isso? Ahn... Eu vou ver na tua live, peraí que daqui a pouco não estás a rascar. Deixa-me o que é que o outro malquinho que estás a rascar. É, eu vou. O que é que o outro? Coi é o outro? Não sei, eu vou ver. Ahn, isto está alto mais? O que? Como é que faço isso? Ahn, isto está alto mais! O que é? Como é que eu faço isso? Diz lá One People que... Não vou na live, não vou na live. Não vou na live, não vou na live. Diz lá One People que... Não! Diz lá One People que eu já já adicionei a moda. Olha... O que era fila? O moda. Porque eu gosto dele? O moda. Quem, quem? Quem que ele adicionou ao moda? Quem que adicionaste ao moda? O One People. Não gostas. Estou a brincar. Quem, quem? Quem que ele adicionou ao moda? Vá, escolhe-te o filo primeiro. Quem que adicionaste ao moda? Não gostas. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Vá, escolhe-te o filo primeiro. É raro. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Vá, mano. Estou a brincar. Estou a brincar na minha live, mano. Estou a brincar. Estou a brincar na tua live? Não, não estou a brincar. Vá, já. Eu não posso pensar. Pode pensar. Isto tem muito de pensar, mano. Óra, vá. Última fila, a terceira fila, a última ceninha. Qual é a última? O Octanes é a CR tribal. Essa é fixe. Agora sou eu É raro Samuel É raro Samuel É raro adecivo mano WTF Tem 3 Tem 3 genas Mete lá Mete lá tu agora Tem 3 filas Qual é que queres Fila número 1 E tem número 5 E agora vamos trocar Fila número 1 Espera ai Espera ai mano Convida ai Está aqui Fila Número 1 1,2,3,4 É logo uma caixa Juro por tudo Então vá Se não for a caixa Vai ver na live Olha Então vá É deis que tu ficares com Não calma É deis que tu ficares com Tu queres a caixa né? É deis que tu ficares com a caixa Se tu meteres 2 itens Ou Samuel Não o seres Essa merda nem por nada Então vá dá Sabe porquê? Porque as caixas Estão todas juntas Ele vai pedir outra Uma que está Tinha ao pé E assim ficas sem duas É que te liga Vá mano Sabe o que é que one people Diz na minha live? Queres doar via PCF e Paypal Streamwebs Quanto corres Speedpt Ele doa Ele doa o teu one Ou Speed Quem? Não doar É o que eu tenho na descrição Mas doou o teu one Paypal mano Paypal Tu tens Paypal? Sim Pois Eu já me doaram 1 euro Eu também já tenho PCF card Eu me tiro ontem Sim Vá mete lá a caixa Está com o lado e cala-te Oh Samuel A caixa vale aquela seninha? Vá 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 Está normal Está para o cacete Mocha Olha Tu nem tinhas as cenas raras Iago mas tu tens desfote ela mano Eu agora nem tinha as cenas raras Olha vou puxar a live dele para trás Mano ele nem tinha as cenas raras ali Olha está duas caixas Não está nada ali Moço Moço Essa é massa Essa é paçuca Essa é paçuca Ele está calado Ele está calado Olha vou tirar o som dos cacete Eu vou jantar Moço vai jantar Mas tu tens ainda não é um euro Não não vale Eu estava muito no OBS mano a sério É de valor isso aí é de valor Ei botei valor mesmo Sim agora Eu vou tirar o som dos cacete Olha eu vou meter o meu Eu vou tirar o som dos cacete Diz meras Eu vou tirar o som dos cacete Que quero fazer? Tchau 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 Mãe, se isso é o que isso vai poder doar por coisas, mãe? Isso não vai poder doar por PCF card. Oh não, eu vou para a equipe do mesmo sub. Assim mesmo, speedy. Tudo bem alimentado. É, vou fazer o wall drag, mano. Olha o chão. Mano, vou explodir. O que é isso, wall drag? Deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Para a bola, para a bola, para a bola, deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Ah, eu vou fazer. É isso, culo. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Já sei que alguém vai explodir. Pronto, já fiz. Mano, maluco, mano, eu vou te dar. Já fizeste, é. Vem, é isso assim, speedy. Agora, agora é o speedy, agora é o speedy, não toques na bola. Não toques na bola, não toques, não toques. Se você não me explodir, não vai ser, não, 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 posso que isso fazer isso. Oh, vamos para ti. Olha aí. Opa. Para onde é que tu estás? Ah, tá. Opa. Para parar de explodir. Não toques, maluco. Mano. Mano. Opa. Errou 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 Eu vou convidar-me, não é menor Entra aí o lesmo É lesmo Como é que era o nome do sub que estava com a gente? Já não lembro Como é que era o nome do sub que estava com a gente? PONDA 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 Estás a dizer isso não tem tudo É, não é nada Não é nada Então, olha Aqueles x deslikes bem assim por speed E eu vou agora jantar depois Se quiseres eu mostro como se faz wall drag Ai tu mostras Eu só falo das tu entrares É na entmo Mostra, dê-me lá a donate mano PONDA Sério O que é que tu vais fazer com o caloneiro? Vou comprar um pupino Um pupino? Sim Sei lá do jogo online PONDA Se acha ruim Eu vou comprar meu material escolar Vá O que é mano? O PONDA Agora és tu mano Não Tenta calma Finalmente O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Eu tenho 5 O que é que tem? Eu vou comprar meu Vai para outra Vai para dois Ah mãe tu não consegues rodar neste mapa né? Não Eu consigo Eu vou no meu trabalho 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 Olha ai não faz mal do meu sou Eu não quero ganhar muito fácil Eu não quero ganhar muito fácil Olha só esta defesa Eu gostei Eu estou gostei desta defesa Toma como é porra Vá bem E opa Onde é que foi? Chaves football club Pw OMM Opa O Zé Olha se eu ganhar 5 a 0 Tejas que dar em uma caixa Não seja É mais Se eu fizeres meu golo Eu teia que dar um item Pode ser? Pôrra mano não é justo Um V1? Só não tem carro. Tá bem. Se fizer um gol. Eu tenho muitos carros. E esse carro é igual a esse. Sim, eu tenho quatro vestes. Ah, tá valendo. É esse que não vai dar bonito. Vou dar, vou, vou, vou. Primeiro tem que chegar a que passar daqui, que isto está com o moço. É, dá lixar disso. Deixa meu Deus. Olha, queres ver para onde é que tu vais parar? Vais parar para aqui. Olha, olha assim. Vou olhar o que tu vais parar aqui, ó. Obrigado. Mas vem me achar com o moço. Oh, mãe, oh, mãe. Opa. Ai. Não, moço, mãe. É isso que eu faço. E eu vou marcar a galita das minhas veiras de marcar na merda. Oh, mãe, oh, mãe. Vem cá, mãe. Então, anda junto fora aí? O que é que se faz? Oh, mãe. Oh, go, 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 go. Ai, até vou meter. Ah, mãe ainda tenho que terminar. E eu meter no lado da beleza, mas não tenho que terminar. Diz-me, vós-me, onde é que tu vens? Até não é? É. Ganhou gol. É, mais. A bola passa 3 metros da beleza ganhou, mano. Quais ver? Olha só para onde é que tu vais parar. Um. Fala. Ah, o que é isso? É, é isto. Hoje o Sporting bem ganhou. Eu postei no Pocar. Ah, pá. Se desse uma boa aposta. Ah, pá. O que me lixou foi o Porto, mano. Ai o Benfica não que lixou? Não. É, postei. Não é, postei no Benfica o Benfica ganhou. Ah, deixa tanta confiança no teu clube que nem aposto. É, postei. É só, postei nos 3 grandes. Só que nem aqui vai ver. O Porto até aos 3 minutos começou a perder com o leixo. Ai isto tá, tá o caso. Ah, mãe. Sofia. Ah, é. É, dois gols. Estás bem? Mano, é tem que ser. Se tiver ganhado estás nesse carro. Pode ser? Pode ser. Vá lá. Se vai-me é para os caminhões. Estar ali trabalhando. Peraí que eu já te lixo. Eu também te lixo com esse colo agora no concentro. Mano. Até eu já te lixo. Peraí, peraí. Ainda tenho doce, não vou te lixar. Ah, mãe. Peraí. Mamãe está a fazer? Não, o que é isso? Não. Ah, hoje 2 gols. Mano, eu acho poder, mal. Mãe, tu vai. Opa. É poder. Darte frame agredito inscritos. Ah, mãe. Olai, mano! Ah, vou lá! Ah, estou a falhar! Ah, é porque é se tu me ganhas? Ah, o que é isto? O menino que faz várias erros! Ah, pá! Ah, mas o que é isto? O que é isto? O que é isto? Ah, não! Se eu pegar o boost, ainda tenho boost! É isto? Toma! Toma! Man, eu não acredito! Ah, tudo! Oi, menino que faz aéreo! Ai, ai, ai! Ai, eu perder isto não é justo! Não interessa? Não interessa! Pô, não! Estou bem perdendo! Eu ia te lixar tanto! Sabe o que é que eu tinha agora? O que? Os pingos, mano! Os pingos? Tá bem, vamos acabar! Os pingos, é aquele que agarra a bola? Não, não é aquele que desagar a bola! Mano, sem apanhar-se a carne! Estavas lixado! Já, já não ganhamos! Já, já não ganhamos! Espera aí, olha só os cruzamentos! O menino que faz os seus próprios cruzamentos! Oh mãe, falhei! Ah, é do português! Olha aí! Não, não, não! Ai não, pronto, já me lixei! Já me lixei! Já fui, já fui! Só com risa! F***! Que da gul, mano! Que da gul, mano! Que da gul! Que da gul! Que da gul! Que da gul! Olha pra isso, só se peça, é! Tá com risa, é! Tá com risa, é! Não! Não, não vejo que eu estou bem caro! Este ano vai ser muito fixe lá, mano! Guarda-reja no chá, futebol com o Barea! Deixa lá marcar para ir a... Olha aí, mano! Deixa as marcar! É para ser fixe, cara! É para ser fixe, cara! É bom, isso também! Hora e a tó-la! Que é que tu estás fazendo? Mãe de ver os espinhos! Ficou na bolsa! Não, ficou o quê, mano? Olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí, mano! A minha vez! É ela! E... Ah, perdeixa. Perdeixa. Ficou, mas não me marquei! Ok, coveja. Mano, vai! Mano, não me apostaste nada comigo. Só eu aposto contigo. Não me lidava na boca. Ah! Mano, eu to parei aqui e vou pegar aquela piscina. A piscina de 10 minutos. E depois já vem. Eu vou jantar pessoal. Ah! Ah, mas já acho que quero que eu chego contigo. Já ainda vou. Já ainda vou, claro. Vai, já vai. Volta, bora lá partilhar a live. É, partilhe mesmo aqui. Olha, vai. Calma tuas, eu vou utilizar o ar. Olha, volte se vai pegar aquela alguma pergunta. Existe há muito tempo. Eu posso colocar aquele... Eu faço como ela... ...es. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto